E aconteceu hoje, na tarde de hoje, a assinatura de termo de cooperação entre o governo do Tocantins e o SESI, que vai beneficiar artistas e produtores culturais aqui do nosso estado. A reunião foi finalizada com a assinatura de um termo aguardado por muitos artistas tocantinenses. O assunto principal, recursos da Lei Rouanet Norte e o acesso dos artistas e produtores de cultura ao edital. Os estados são Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima e Rondônia. Esse acordo aqui com a FIETO e com a Secretaria da Cultura, ele faz parte de várias ações de um momento muito favorável para a cultura brasileira. Primeiro com a recriação do Ministério da Cultura por parte do presidente Lula, colocando lá um artista do filato da Margarete Menezes. E por aqui o governador Wanderlei Barbosa, depois do IAPEN de 11 anos, recriou a Secretaria da Cultura com a missão de devolver o protagonismo aos nossos artistas, aos fazedores de cultura. As capacitações ocorrerão nos dias 27 e 28 de novembro em Palmas. A lei disponibilizará 24 milhões de reais para os estados. E o objetivo principal é inserir mais projetos no edital. Primeiro momento, fazendo um detalhamento de como um agente cultural propõe um projeto. E segundo momento, abrindo realmente na prática a plataforma e auxiliando esses agentes no preenchimento do seu projeto. Então essa é uma forma de capacitação. Essa capacitação vai ser propagada também via YouTube, aberta para todos os participantes. E também de forma presencial nos Réss e Palmas no dia 27 e 28 de novembro. Os recursos são provenientes de incentivos fiscais das empresas. Banco do Brasil, Caixa, Banco da Amazônia e Correios. Cada projeto selecionado terá um teto de até 200 mil reais. Então na verdade o objetivo principal mesmo é capacitar para que esses artistas que têm o talento, que têm um trabalho bacana, possam ter acesso aos recursos que estão sendo disponibilizados nas esferas federais e estaduais e também municipais. A Paulo Gustavo, todos os estados, só no Tocantins, foram 41 milhões e meio de dinheiro da Paulo Gustavo, 21 milhões e meio para a gestão do Estado e 16 milhões e meio para a gestão dos municípios. Então o objetivo é capacitar os nossos artistas para que eles possam propor projetos e garantir os recursos para a realização desses projetos. De acordo com o SESI, a cooperação com o Ministério e Secretaria de Estado da Cultura mobilizará fazedores de cultura. As instruções estarão abertas na próxima semana. Eles vão receber um link, um bitline, em parceria com o Ministério da Cultura. A gente está fazendo esse movimento nos sete estados do norte. Então esse link vai estar disponível a partir da próxima semana para que os agentes culturais se inscrevam. Então vai estar aberto para as oficinas presenciais e também aberto para o público através da transmissão. A transmissão vai acontecer também via canal do YouTube do próprio Ministério, da Secretaria de Cultura e também do SESI. É isso aí. A gente espera que essa Lei Rouanet Norte realmente chegue aos artistas do Tocantins.